Fala pessoal, beleza? Vem que vem salgado. Ó pessoal, eu tenho um canal no YouTube, tá? Mas o meu canal não é profissional, já entraram em contato comigo pra me tentar aí pra fazer um canal mais profissional, pra entrar views, curtida, mas eu não tenho condições pra isso, pessoal. O que acontece? O que eu faço, eu fazia na minha sala, eu tinha um porão, tentei equipar ele o máximo que deu, né, por causa do dinheiro, pra poder ganhar um pouco aí a mais, tá? Então, galera, o que acontece? O que eu venho com esses vídeos mostrando pra vocês? Que não há necessidade de você ter algo grande pra poder começar. Começa com pouco, o importante, ó, é farinha de qualidade, tá? Produto de qualidade, tá? Aqui, ó, já tem a massa toda cortadinha já, entendeu? Uma balança pra você começar a empreender, pra você começar a ganhar seu dinheirinho. E depois você vai investindo com maquinário, com tudo que você puder, tá? Aqui eu já tô fazendo queijo com presunto, ó, tô começando agora, tá bom? Então, pessoal, desculpa os vídeos, tá? Porque meu celular também é um celular bananado, é ruim pra caramba, tá? E normalmente sou eu que tô gravando, ó, aqui já tá o recheio de queijo com presunto, pra eu poder fazer, ó, os salgados de queijo com presunto, tá? O importante é isso, é você começar não importa como. Se você tem um sonho de trabalhar pra você mesmo, comece. Comece na sua sala, na sua cozinha, dá um jeitinho, compra um forno. Ó, aqui, ó, era meu porão, eu tô começando a equipar ele, ó, tem um forno ali que também não é muito bom, entendeu? Mas o importante é que eu comecei, já dei o primeiro passo. E depois que eu dei o primeiro passo, gente, eu acho que nada mais pode me parar. Porque a fé que eu tenho em Deus, a fé que eu tenho em mim mesmo, é o que me impulsiona a continuar, tá? Então, pessoal, o importante, compra aí uma farinha, um fermento, ovos, óleo, seu queijo, seu presunto, seu hambúrguer, sua salsicha, não importa o que seja. O importante é você começar. Comece e Deus vai abrir nas portas, pode ter certeza disso. Desculpa aí o vídeo, tá? Desculpa as coisas assim meio truculentas, é porque eu não tenho nada profissional. Tá bom, pessoal? O importante é começar e se capacitar. Tudo que eu aprendi, eu aprendi no YouTube, entendeu? Você tem condição de fazer um curso? Vai fazer seu curso sim, que é muito bom. Pode ser ele online, presencial, não importa. O importante é você adquirir conhecimento, conhecimento para poder trabalhar. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês aí. Eu vou estar postando novos vídeos lá no canal, modelagem, essas coisas. E espero que vocês gostem. Quem puder ajudar, nos siga lá no YouTube, tá? E no Instagram. Tá bom? Um abraço para vocês aí. E sucesso, sucesso para vocês todos. Um abraço.